Olá pessoal, eu aqui com mais um vídeo hoje dos pomos, faz tempo que eu não mostro né, tá mostrando só a minha roça, mas a gente vai mostrar agora os pomos, como eles estão né, quero dizer, os correios já começou a reproduzir, esse casal aqui, esse casal aqui de correio tá com dois filhotinhos, naquele ninho ali, já estão novinho, não vou nem mostrar, mas a primeira vez que ele pôs aqui, nasceu todos os dois, os dois filhotinhos, esse porquinho da Índia, tem sete, ali outro casal de que ele correu, aquele ali já pôs duas ninhadas e não tirou nenhum, gorou todos os dois, todas as duas ninhadas, não sei porquê né, tô na expectativa aí da terceira, se Deus quiser, vai dar certo, aí aqui aqui os dois, que já tiraram os dois filhotinhos, tem um filhotinho ali no chão, tambor ali tem outro, a gente vai olhar aqui os filhotinhos que tem aqui, tá nascendo muito perto de pena, já fiz limpeza hoje, cedo, tem uns ninhos pelo chão né, que eles sempre põem no chão, aqui tem outro filhotinho, esses dois aqui são filhotinhos, pretinho ali no chão, pretinho ali no nicho, um copete, pé de pena, aquela também, aqui tem um, dois ovos, aqui tem um, aqui tem outra chocana, muito filhotinho mesmo, aqui tem outro casal de coisa aqui, vamos lá, lá, olha que coisa linda, esses dois, agora muito pé de pena né, esses aqui, vou tirar aqui para vocês ver, está aqui no chão, pra gente dar uma olhada neles direitinho, olha só que coisa linda que estão nascendo agora, só de topete, isso aqui bem vermelhinho, e pé de pena, coisa mais linda, não tem topete aí, olha a cor desse pombo, e esse, olha os pés, que maravilha, não tem topete nenhum dos dois, mas duas coisas lindas, estou selecionando né, eles, vou ver se eu tenho mais dois, vou ver se eu tenho mais dois, que tem aqui em cima, olha só, maravilha, olha, outro casal linda, esse pés, esse aqui não tem muito pé de pena, mas, olha a cor dele, e nem tem topete, e essa já tem, olha, de topete, isso aqui, topetezinho, e os pés, show né não, pelo menos esses três aí, estão bem selecionados né, isso aqui já tem, mas é mais um pouco, provável isso aqui, vai ser, descartado mais na frente, vai ir para o abate, agora esses três aí, olha, só os topes, já está bem selecionado meus pombos, conselho aí da minha amiga Ingrid, lá de Quixadá né, esses pombos de pé de pena, de topete, veio de lá, que ela me deu, e ela me indicou né, para, como selecionar eles, e eu estou fazendo isso, disse que era para me separar né, mas como eu crio, para abate, aí eu faço é, é abatei né, aqui tem dois ózinhos, e aqui tem mais dois filhotes que eu também tenho visto ainda, vou mostrar aqui para vocês, esses dois, aqui é dois não tem pé de pena, daqui é filho de uns mestiços de correr que eu tenho, não tem pé de pena nenhum dos dois, e aqui é para o abate, eu quero deixar só pé de pena, sem topete, e pé de pena com topete, esse é o meu objetivo, os correios, separados, ainda tem muitos para mim selecionar, mas já está, então os casal já bem, preparado né, e agora vou colocar aqui, milho para eles, ah teve um, um seguidor aí, que perguntou para os porquinhos da Índia, vou mostrar logo isso aqui ó, esse daqui está bem perto de os pretinho, com a faixinha branca, tem sete, aí os pomos, olha só tem muito bonito viu, muito pomo bonito, então os pretão aí, pé de pena, de topete, coisa mais linda, pois é, a gente vai colocar aqui um milho para eles, e meus pomos é muito brabo, mas por causa né, que eles veem soltos, e as pessoas se perseguem muito né, esse daqui ó, vou abater ela, esse outro de lá, que ele é, filho de comum, com correio, nosso pom bonito, mas, quero deixar uns bem selecionado né, pretinho aí é filhote, não quero nem descer, por causa que eu já fiz a limpeza aqui hoje, aí eu entro nas casinhas, aí eles ficam assim, aquela ali é porquê tem um filhote lá no chão, vamos dar uma olhada neles voando né, para que ele não quer baixar no chão, olha que maravilha, parece um pomo correio né, os meus gostam de rolar, olha, é legal demais né, eita coisa bonita, estão achando no chão agora, tem muito pomo top, rapaz aqui os bichos são brabo, vou prender eles, para a gente ver, eles de pertinho, olha só esse preto aí, coisa linda, preto e pé de pena, quero pintar de lá, os pés dele, la branquinha aí ó, Esse marromzinho aí, os pés de pena, show! E esse preto, que coisa linda! Só sermado, nem mexer, mas já vou! Aí de novo! Só vermelho aí, ó! É a mãe daqueles filhotinhos vermelhos que eu mostrei! Esse preto aí, como é top! Os pés bem penados! Esse marromzinho é feio lá, tá aí! Esse pés bonito! Esse vermelho, ó! Olha esse aí, um filhado também, pé de pena, bonito! Pois é, gente! O vídeo vai ficando por aqui, né? Porque já tá ficando um pouco longo! Você que não é inscrito no canal, se inscreva e compartilha, tá? Deixa lá o seu comentário, o que achou aí da criação! Quero deixar um alô aí pro meu amigo André Lopes, no Rio de Janeiro! O José Andrade, né? O José Andrade, né? Butantan, São Paulo! Eles nunca mais participaram nos meus vídeos! Sempre tava uma olhadinha lá! Meu amigo César, Mossoró Rio Grande do Norte! José Roberto, Ivanise, de Fortaleza! Ricardo, também de Fortaleza! Valeu, Ricardo! O Rogério, em Limoê do Norte! Meu amigo Luiz, na cidade de São Miguel! Valeu, Luiz! O Ronier, em Jandaira, Rio Grande do Norte! E o meu amigo Catolé, viu? Catolé aí, que mora aí perto de Macaíba, Rio Grande do Norte! Valeu, meu amigo Catolé! Meu amigo Catolé, a gente foi criado junto! Praticamente! Mas já está com 20 anos! Mais de 20 anos que a gente não se vê, viu? E eu consegui o contato dele! A gente tá assistindo! Tá conversando com ele! Ele disse que me acompanha direto aí pelo canal do Youtube! Pediu um alô aí! Então valeu, Catolé! Alô aí pra você! E a sua esposa, que Deus abençoe! Em breve! A gente vai se ver por aí, né? Nossa amizade aí é de muito tempo! E que se Deus quiser vai ser pra sempre, né? Enquanto a gente estiver aqui nessa terra! Eu quero deixar um alô aí também pro meu amigo... Maurício Lopes! Na cidade de Dom Inês! Na Paraíba! Valeu, Maurício! Aí um alô aí pra você, né? Hoje eu lembrei de você, viu? Adotei o seu nome aqui e hoje deu pra... Pra me lembrar! Então valeu! E um abraço aí especial pra cada inscrito! E para cada um que está assistindo esse vídeo nesse momento! E que Deus abençoe a todos! Tchau!